Há pessoas aqui e pessoas que participam através do Univê. Há uma grande quantidade de pessoas que, à hora, sentiram paz. É verdade. Aqui e através do Univê. Há uma grande quantidade de pessoas que sentiram paz. E há uma pequena quantidade de pessoas que receberam a paz. Que é esloquear-se a diferença entre sentir e receber. Não se ouve de que lo que uno sente oi, há uma probabilidade de 1 a 10, 11, para que não sinta amanhã. Para que não sinta amanhã. Pelo que recebe, passa a posser. Então, que é esloque determina se uno siente paz ou recibe paz. Loque hablamos oi. Pacto. Aliança. Compromisso com Deus. Eu conozco pessoas e você também. Que um dia sentiram paz. E hoje, em vida, vivem o inferno. Sin embargo, quem recebe paz, la recibe porque recebeu el espírito de la paz. E com o espírito de la paz, hay la salvación. Que es lo más importante. Entonces, lo que determina, lo que hace la diferencia entre aquellos que sienten e aquellos que reciben, es el pacto, la alianza, el compromiso con Dios. Tenga un compromiso con Él. Viva. Es como en el matrimonio. Usted que se casó, usted no se casó por un tiempo. No. Usted se casó para vivir toda la vida con la persona amada. Aquellos que se encuentran adentro de la iglesia y no han vivido un compromiso. La fe que hay en ellos. Es una fe religiosa. Es aquella fe basada en emociones, sentimientos. Uno considera lo que ve, lo que hoy, lo que siente. Pero aquellos que se encuentran, se encuentran viviendo un compromiso, la fe de ellos es la fe abrâmica. Es la fe del intelecto. De la razón. Es la fe a donde lo que prevalece, predomina, no son sentimientos y emociones, sino la palabra del Altísimo.